Wai, 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 é o Falcão If you never believe that anything could stop me Wai, wai, autentica é Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Mas tá no corre, popa Nós temos disposição, vai Mas é inspiração, pro playboy Tentica na mão Don't come out, don't come out Mas é a fantasia que ela sente se so Don't start caring about me now Don't show up, don't come out Mas tá forte pra acontecer Cê quer paga pra ver Aqui é onde a vida é só E que a mãe não vê mais Não é grito de socorro É sempre justo pra ser Mas não é grito de socorro Se é me só tem pra ser Mas tá no corre, stop Nós temos disposição, vai Mas é inspiração, pro playboy Tentica na mão Não show up, don't show up Ich Chen, Ich Chen, Ich Chen não fok Ki Ich Chen, Ich Chen, Ich Chen, Ich Chen